A informação começa daqui a pouco a abertura do projeto Arraia Itinerante aqui em Floriano. Um evento promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer em parceria com a Associação de Quadrilhas Juninas de Floriano. Vai ser no Centro Estadual de Educação Profissional, CEPE. A festa é aberta ao público e vai ter apresentações de quadrilhas, grupos de dança, bumba meu boi e sanfoneiros. O anfitrião da noite será o grupo junino Coração Caipira. O Arraia Itinerante vai percorrer vários bairros da cidade com as apresentações realizadas sempre aos sábados. E o Piauí TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo domingo para você. Boa noite. E o Piauí TV 2ª edição. Oferecimento Hospital de Olhos Bucar. Tecnologia que você vê. Confiança que você sente. E o Piauí TV 2ª edição. 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 A CIDADE NO BRASIL